Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 28 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o SEC, que é Regulamento Mercado Americano, e que vai investigar o irmão do Elon Musk por ter vendido quase 100 milhões de dólares em ações da Tesla com informações privilegiadas. O que rola é que dia desses o Elon Musk vendeu 10% das ações que ele tinha na Tesla. Isso foi por conta de um tweet lá que ele fez, perguntando se ele poderia vender essas ações ou não lá pros seguidores da empresa, e isso derrubou os papéis da Tesla em mais ou menos 15%. O problema é que na véspera desse tweet, o irmão do Elon Musk vendeu quase 100 milhões de dólares em ações da Tesla, ele faz parte lá do painel da empresa. A lei americana proíbe a venda de ações por parte ou de funcionários de empresas, ou do painel também, com informações com base, informações que não foram tornadas públicas ainda, e é por isso que o SEC vai investigar essa situação. Aí dependendo do que eles concluírem, pode dar multa e até cadeia também, tanto pro Elon Musk quanto pro irmão dele, e também por conta da venda dessas ações, o que é mais um capítulo, né, essa queda de braço aí entre o Elon Musk e o SEC. E enquanto isso aqui no Brasil, os serviços da Apple estão um pouco mais rápidos, a partir de agora com servidores novos. Ela reforçou a estrutura de servidores locais, e roteamento também de informações e de consultas que ela faz com os servidores de fora, então vai ficar mais rápido, coisa tipo a Siri, a eMessage também, né, HomeKit, coisa desse tipo. E ainda sobre as coisas do Brasil, pintou um vídeo bem bacana do Motorola Edge 30 Pro no canal do Loop Infinito no YouTube. O Nanette mostra no detalhe o design do aparelho, a câmera também mexe na câmera, ele conecta no monitor externo também, pra você conseguir usar o telefone naquele modo lá que ele vira um desktop e tudo mais. E ele fala de uma promoção também que você consegue aproveitar até o finalzinho do mês que vem, que você compra o telefone e ganha um fone de ouvido na Motorola e o carregador, também sem fio. E então passa aqui na descrição do episódio e pega o link pro unboxing e hands-on do telefone Motorola 30 Pro no canal do Loop Infinito no YouTube e se inscreve no canal se você não tiver feito isso ainda. E por último, aqui das coisas do Brasil, a Receita Federal confirmou que nesse ano vai dar pra usar o Pix pra você pagar ou receber também a restituição do Imposto de Renda. Essa informação veio junto da confirmação também de que nesse ano a declaração vai poder acontecer de 7 de março até o dia 29 de de abril e caso você queira saber mais sobre o Imposto de Renda desse ano, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube que tá sendo criticado pela relação que ele tem com canais que são pró-Rússia lá na plataforma. A questão principal aqui é que tem vários canais do YouTube que são pró-Rússia e estão glorificando lá o que tá acontecendo na Ucrânia e o YouTube ganha dinheiro, né, com anúncios aí vinculados nos vídeos e nas lives. Isso inclusive coloca os anunciantes também numa situação desconfortável. Eles estão começando a pressionar o YouTube também pra fazer alguma coisa a respeito, então é de todo lado que o YouTube tá sendo pressionado por conta dessa guerra na Ucrânia. Esse é um problema que na verdade vai começar a acontecer com diversos veículos de comunicação, especialmente o pessoal de tecnologia que foi obrigado recentemente a abrir escritórios lá pra ter uma presença física na Rússia e aí já viu, né, vai ser todo mundo aí que vai entrar nesse balaio. Na sexta-feira o Facebook, por exemplo, foi bloqueado parcialmente na Rússia por ter limitado o acesso também a informações lá de veículos ligados ao Kremlin e o Facebook não quis se manifestar e sobre esse bloqueio parcial. Agora, ainda sobre os efeitos aí que isso tudo tá causando no mundo da tecnologia, o Telegram comentou que ele podia ficar instável pra algumas pessoas nos próximos dias. O CEO do Telegram falou que ele nunca viu tanta atividade aí de uso do aplicativo, então também é imprevisível de saber se ele vai sair do ar ou não aí pra algumas pessoas. Já uma outra notícia também que pintou como resultado desse conflito foi a Ucrânia, que tá pedindo ajuda de hackers aí pelo mundo pra conseguir se proteger. Ela fez um app pra que os hackers voluntários protejam aí a infraestrutura digital da Ucrânia e ataquem também a infraestrutura digital da Rússia. Ainda sobre isso, o Tim Cook, que é o CEO da Apple, falou que eles vão fazer o que eles puderem aí pra poder contribuir com as iniciativas, né, de ajudas humanitárias, mas não falou nada, é mais específico, né, de como é que a Apple vai ajudar nessa situação. Bom, e agora a gente vai lá pra China, onde foi decidido lá pela Suprema Corte de lá que mexer com criptomoedas constitui arrecadação ilegal. Então quem for pego minerando e negociando também criptomoedas pode pegar até 10 anos de cadeia e ser multado também, mais ou menos equivalente aí uns meio milhão de reais. E já que o assunto é dinheiro, deixa eu comentar que a plataforma Etsy anunciou que vai aumentar de 5% pra 6,5% a comissão lá que ela cobre pros vendedores. A plataforma Etsy, pra quem não conhece, é uma espécie de marketplace de decoração, né, tem coisa de moda também, produto artesanal e tudo mais. Eles falaram sobre isso, né, divulgação recente e resultados financeiros. A Etsy falou que ela aumentou tanto o faturamento quanto a quantidade de usuários ativos também na plataforma. E nesse último trimestre, o mercado gostou, né, de saber também que vai aumentar essa comissão e recompensou lá a empresa comenta de quase 25% no valor de mercado. Bom, e seguindo aqui com as notícias de plataformas sociais, o Clubhouse confirmou que tá liberando pro pessoal agora um jeito de conversar por texto lá nas salas de áudio. Então a ideia do Clubhouse aqui é que o pessoal escutando só uma sessão, eles podem interagir com quem estiver falando, né, ou entre si também e tudo mais, e tem que atualizar o aplicativo e essa função nova de chat por texto aparecer lá pra todo mundo. Bom, e por fim, aqui hoje de plataformas sociais, o WhatsApp lançou, por enquanto só no Android aqui em São Paulo, aquela sessão de comércio lá pra você fazer busca de locais por perto. Então ao tocar no botão de lupa do aplicativo, tem uma sessão nova lá pra achar as empresas que estão por perto, e aí aquela coisa, né, pizzaria, restaurante, né, loja, coisa pra lugar a carro também, né, hotel e assim por diante. Aí, como eu disse, é por enquanto só no Android aqui em São Paulo que essa função tá funcionando pra todo mundo e vai levar um tempo ainda pra aparecer pro iOS, né, sem previsão também de lançamento em outras cidades. E enquanto isso, na Microsoft, ela confirmou que vai mudar um pouquinho lá o comportamento da barra de tarefas no Windows 11 pra quem tá usando no modo tablet. Então essa nova barra de tarefas no modo tablet fica bem menor, e aí quando a pessoa ativa essa barra, ela cresce bastante, né, fica mais fácil de mexer, crescendo o botão, por exemplo, fica mais distante lá uma coisa da outra, né, fica mais fácil de tocar e assim por diante. A Microsoft falou que ela tá disponibilizando já essa barra de tarefas pra todo mundo, é que faz parte do programa Insiders do Windows 11, e caso você queira ver como ela tá ficando, lembra, se você não faz parte do programa de beta, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google que tá perdendo aí mais parceiros daquela iniciativa Accelerated Mobile Pages, que no fim das contas é boa só pro Google. Essa iniciativa, bem basicamente, é aquela que quando você toca num resultado de busca, especialmente lá pra sites de notícia, ele abre uma versão do site que é customizada lá pra vir um pouco mais rápido na versão de telefone, mas ele esconde também o link original lá na matéria que a pessoa tá tentando ver. Então pra gente que é usuário, isso é pior, que a gente tenta compartilhar isso com alguém, por exemplo, e acaba compartilhando o link do Google, aquele customizado lá, e não também o link do portal, pros portais isso é ruim, né? Eles mudaram um pouco a programação lá, e tá mais difícil eles conseguirem mostrar anúncios lá também que não são do Google. Aí, em reação a isso tudo no ano passado, o Washington Post falou que tava saindo desse programa aí de suporte Accelerated Mobile Pages do Google, e tem mais veículos, né? Que vão tomar essa mesma decisão aí, parece no futuro. O Wall Street Journal falou que empresas tipo BuzzFeed e WarnerMedia também estão com planos aí de abandonar o suporte às AMPs, e estão fazendo já uma solução própria, né? pra conseguir ter mais controle aí sobre a experiência como um todo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Sensor Tower, que anunciou, que fez o levantamento, né? Que concluiu lá que o pessoal gastou mais de 18 bilhões de dólares no passado nos top 100 de aplicativos lá da Play Store e da App Store, que não são jogos. Eles falaram que isso representou um aumento de 41% na comparação ano sobre ano, e a App Store liderou, com 13 bilhões e meio faturados, né? Versus 4,8 só bilhões de dólares da Play Store. A Sensor Tower disse ainda que o aplicativo que não foi jogo que mais faturou no ano passado com a assinatura interna foi o aplicativo do YouTube, depois de ser seguido lá pelo Tinder, Picoma e Google One. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que tá começando a se mexer, pra começar a trocar só o módulo do Face ID de telefones, né? Você tem que trocar lá por ele inteiro. O pessoal do MacRumors comentou que a Apple tentando já é em contato com as assistentes, até com a loja dela, né? Mas assistências também, pra falar do módulo lá, e que a galera vai poder usar pra trocar só esse módulo do Face ID, o que é bem melhor, né? Porque se der problema, tem que trocar o telefone inteiro lá do usuário. Por outro lado, eles falaram também que pode levar um tempo ainda pra isso começar a acontecer, que nesse momento o que a Apple vai fazer? Vai se liberar os treinamentos, é, pra todo mundo, né? Documentação e tudo mais, pra aí sim, deixar lá na frente o pessoal trocar só o módulo do Face ID, em vez de ter que trocar o telefone inteiro. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a quem apoia diretamente aqui o podcast no apoia.se barra loopmatinal e picpay.me barra loopmatinal e eu volto amanhã de manhã. Falou! Tchau! 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 Tchau!